Eu configuro meu aparelho para o canal 6, o do Billy está no canal 6 também. O que vai acontecer? Não vai cair, mas eu vou ter várias interferências. Como são dois roteadores que trabalham com o mesmo tipo de dispositivo e transferem na mesma frequência, eles vão se derrubar, dependendo da situação, vai dar conflito, vai dar perda de desempenho. Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um programinha que me permite vocês mapearem o sinal em volta de vocês, estar em volta do ambiente, para ver qual o canal que está livre ou que está menos congestionado para vocês utilizarem. Assim vocês podem melhorar com essa questão de desempenho e da segurança. Dúvidas ainda, Tati? Não, não temos mais dúvidas. Ok, vamos prosseguindo, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente os padrões 802.11b. É o 802.11, desculpem. Tanto o B quanto o G e o N, rapidinho, só para a gente entender como funciona cada um. Joga aqui, Billy, por favor. O 802.11b, ele foi a primeira versão, pessoal. Foi o primeiro padrão de rede sem fio que chegou no mercado e que se tornou público. Ele é o mais lento, mas ele tem um alcance maior. Ele permite, como eu falei, que vocês alcancem maiores distâncias, sem maiores alterações na rede. Ele é o menos comum, tá? À medida que... Ele é o menos comum com o público ter... Peraí que alterar o meu slide aqui, pessoal. Billy, joga ali, por favor. Estou tentando entender o que escreveram no meu slide. Ah, sim. Agora eu entendi, pessoal. Desculpem. Ele é o menos comum, pessoal, à medida que os padrões mais novos vão sendo adotados. E ele vai sendo distinto. Aquela questão que eu falei para vocês no começo. Vai saindo um padrão mais lento, vai chegando mais novo e vai trocando esses padrões. Também transmite na faixa de 2.4 GHz. Pode voltar aqui, Billy, para o pessoal acompanhar. Transmite na faixa de 2.4 GHz do espectro, ou seja, da faixa de canais que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E se comunica em até 11 Mbps. Ou seja, ele tem uma velocidade um pouquinho maior que uma rede de 10 Mbps, tá? E ele usa o código de CCK, que é um código de chaveamento complementar, que a gente chama. Que ele serve para segurança e desempenho também. Em seguida, a gente tem um padrão 802.11. Ele também transmite em 2.4 GHz. Ele é mais rápido que o 802.11 B, que ele transmite a 54 Mbps, tá? E ele é mais rápido porque, além da banda dele ser maior, ele usa uma coisa que a gente chama de multiplexação ortogonal por divisão de frequência. Esse é o OFDM, tá? Que é o padrão internacional, o nome internacional. Que é um tipo de codificação mais eficiente, que permite transbordar os dados, melhorar essa transmissão desses dados, sem perder desempenho e sem afetar o roteador. E por fim, a gente tem mais dois padrões daqui não muito comuns, que são 802.11 A e o N, tá? Que são padrões pouco comuns. O A, ele transmite em 5 GHz, tá? É uma frequência pouco comum. E pode chegar até 54 Mbps. Também utiliza aquela codificação OFDM. E o padrão mais novo, que é o 802.11, ele é mais rápido que o 802... O N, aliás, ele é mais rápido que o G, desculpe. E ele pode ser transmitido até 300 Mbps. Isso é uma média, tá, pessoal? Considerando que cada antena pode transmitir 100 Mbps e o alcance seja maior também. Como ele foi finalizado há pouco tempo, antigamente ele estava em um modo que a gente chama de rascunho, é uma espécie de beta para esse tipo de dispositivo, tá? Uma versão de testes. Ele se tornou comum agora, e agora que as empresas estão vendendo mesmo para valer, e considerando ele como utilizável. Já tinham placas com suporte, mas o suporte é a versão de rascunho, tá? A draft, que funcionava, mas ainda não tinha todos os recursos implementados. Outros dispositivos que vocês vão encontrar bastante, que hoje em dia já é bem comum, são impressoras Wi-Fi, você pode conectar a impressora via rede sem fio, e câmeras digitais também com rede sem fio, que vocês conectam à rede, passam as imagens, imprimem as fotos, tudo através da rede sem fio. Funciona cada um em um canal, se comunica com o computador de vocês, tá? São dispositivos que vocês têm bastante hoje. Hoje também já tem Hubs USB sem fio. Hubs USB, o Hubs USB é aquele dispositivo que você conecta em uma porta USB, e ele te dá quatro portas livres, por exemplo. Quatro ou oito portas. Já tem dispositivos desse tipo, sem fio também, via wireless, tá? Bluetooth é um exemplo de wireless, tá? Ele funciona também como rede sem fio. Você pode fazer uma rede entre o seu computador e o telefone, através de Bluetooth, pode conectar computador com o computador, através de Bluetooth, tudo vai depender apenas de vocês, desculpem, da capacidade do computador. Opções de segurança, como eu falei naquela hora, a gente tem duas principais, e outras que se baseiam em cima delas, tá? Que são a WEP e a WPA. A WEP, ela é a codificação mais fraca que eu falei pra vocês, ela trabalha com 64 e 128 bits. 64 é a mais comum, e 128 é a mais forte. Só que as duas são facilmente quebráveis, tá? Elas usam a chave hexadecimal, ou seja, números de 0 a 9, e letras de A a F, misturadas. E ele é muito utilizado em hotspots, que são aqueles pontos de acesso público, tá? De rede sem fio pública. Ele é facilmente quebrável, como eu disse, você quebra ele muito rápido. Quem quiser, até demonstra como quebrar uma rede sem fio lá no fórum. E ele não é muito recomendado de se utilizar, tá? É bem recomendado que vocês passem bem longe dele. Em seguida, a gente tem a evolução do WPA, do WEP, desculpem, que é o WPA. Que trabalha com a criptografia mais forte. Ele não usa uma chave hexadecimal. Vocês podem utilizar também, mas ele não usa pro quadrão. Vocês mesmos geram a senha, tá? Com a quantidade que vocês quiserem de caracteres. E quanto maior for essa senha, maior a codificação de segurança da rede de vocês. Então, normalmente, quando a gente cria uma senha com o WPA, a gente não usa uma palavra ou duas. A gente gera uma frase que seja difícil de acessar, pra poder conectar nessa rede. O WPA, ele segue o padrão de segurança da 802.11i. Não é uma rede, mas é um padrão de segurança, tá pessoal? Diferente das outras. E, além do WPA, que eu não coloquei aqui, tem o WPA2, que é uma evolução do WPA. Pode botar aqui, Bili, só pra pessoal acompanhar. Valeu. Tem o WPA2, tá? Que é a evolução do WPA. E tem variações do WPA, que é o WPA-PSK, que você usa uma chave pessoal. E o WPA Enterprise, que utiliza uma chave de segurança, um arquivo de criptografia. Além dessas opções de segurança normais, a gente tem a filtragem de rede através do MAC, tá? O endereço físico da placa de rede. Que em cada computador é único, ok? Canais, pessoal. Antes de começar canais aqui, deixa eu ver se tem perguntas com a taxa. Temos sim do Paulo Currais Novos, aluno do Anderson. Como descobrir qual o melhor canal a ser usado, sem ter perca de desempenho, já que vai de 1 até 11? Do Anderson, varia muito. Eu vou mostrar pra vocês aqui como mapear. Eu ia rodar o programa aqui, mas eu tô sem rede sem fio aqui pra demonstrar. Mas eu tenho uma imagem que ele mostra direitinho como que é esse programa, tá? Outra coisa, os canais, eles não vão de 1 até 11. No Brasil, é utilizado de 1 a 11, mas eles vão de 1 a 14, e depois tem uma série de outros canais que são na faixa de 5 GB. Aí depende do roteador que você vai estar utilizando e do país que você tá. Por exemplo, no Japão, vai do canal até o 14, tá? Aqui eu tenho uma faixa dos canais. Não sei se dá pra ver muito bem, mas eu tenho aqui a frequência inicial, que é 2.401 MHz, ou 2.4 GHz, até 2.473 MHz, que dá 2.47 GHz. Vejam que cada canal tem um arco aqui que demonstra a faixa que ele vai abranger.